Música Tipos de alunos pedindo para sair da sala O normal Professor, posso ir ao banheiro? Não! Valeu! O desesperado Professor, eu preciso ir ao banheiro urgente Mas eu vou me cagar Me cagar O formal Professor, posso me dirigir ao toalete? Obrigado Música O sincero Professor, posso ir cagar? O rebelde Professor, posso ir ao banheiro? Espera um pouquinho eu terminar a minha explicação Tô nem aí Por acaso deixei tu ir Volta aqui, senão tu vai levar a advertência Eu não falei que ia ir no banheiro Eu só vim apontar meu lápis O miserável é um miserável Ô mentiroso Professor, posso ir rapidinho no banheiro? E aí? Oi Sério, eu não tava aguentando mais aquele professor idiota E tu também tá matando aula? Na verdade, eu vou te levar pra tirar tu ali Tipos de pessoas brigando Ô dramático Segura aqui que eu vou quebrar esse cara Pera aí Deixa eu tirar aqui Vem que agora vai Porque não sabe xingar Isso é o mosquito Analfabeto Cadelo Porque foge Agora nós vamos resolver isso Olha lá um corno Onde? Otário Muita piada Ô estilo gato Ô valentão Vocês estão todos fracotes Pode vir tu primeiro Vem Chinês não vale Cara Isso aí não vale Arromba Eu quero lutar com ela ali Pode vir Quando sua namorada é baixinha Amor Fiz uma cartinha pra você Ai que lindo Lucy Tu é uma naniquinha Cala a boca Rafael Amor Quer café? Eu quero Ó aqui está Obrigada amor A xícara é maior que tu Lô me traz papel Acabou Já pode Aqui amor Obrigado amor Lucy Tu é tão baixinha Que deveria trabalhar De salvar vidas De aquário Rafaelzinho Por que tu está debochando Da Lucy Espera aí tio Desculpa Rafael Corre Desmilinguido Trouxa Tipos de pessoas Quando vê um copo Com água Ô pessimista Esse copo está quase vazio Ô otimista Esse copo está quase cheio Ô realista Esse copo está pela metade Ô oportunista Minha namorada Da onde apareceu esse copo? Foi tuas amiguinhas que deu? Bem desgraçado Ô geração Z Esse copo está me ofendendo Cancelem ele Minha mãe Eu quero saber Quem que vai lavar esse copo aqui Pois tu mesmo Ah seu filho de mim Vai chora Ô político Ei alguém me alcança O copo que está em cima da mesa Que copo? Aqui não tem nada Ô assassino No seu primeiro dia de trabalho Quando você precisa cuidar Do seu priminho chato Eu vou deixar daqui Porque o copo rodo tá? Pode deixar que eu cuido dele Tchau Teu celular tem joguinho? Não Eu te odeio Tu nunca me empresta as coisas O que acontece é eu largar Essa xícara no chão? Espera aí não fazer isso Não consegue Ha Me enganei Ei Para de mexer no minhas coisas Segura essa Errou Acho que o teu treco Quebrou Duas horas depois Oi Demarei muito Ali no canto Eu odeio vocês Vocês estão muito chatos Eu quero ir para casa Ligar para o Bom Dia e companhia Playstation 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 Calma cilindra Não precisa se descontrolar O que eu falo versus o que eu penso? Mateus Se tu não quer assistir a aula Então sai da sala O que eu falo? Desculpa professor O que eu penso? Graças a Deus Vou sair dessa porcaria de aula Boa sorte aí Cambada Você não gostaria de levar esse casaco aqui Por apenas 700 reais Olha como ele é bonito O que eu falo? Nossa esse casaco é muito bonito mesmo E o preço está muito bom Mentira Eu vou dar uma volta E daqui a pouco eu volto tá? O que eu penso? O que? 700 reais Esse trapo velho Pode ficar com essa porcaria Filho Vai no mercado agora Para mim O que eu falo? Tá bom mãe Estou indo O que eu penso? Sempre pede para mim Fazer as coisas Nunca pode nada Parece que não tem perna Eu ouvi isso Quasitagens de morar sozinho 1 Se você tem os braços moles e fracos Fique tranquilo A casa vai sujar muito rápido Como assim? Essa casa tava limpa De tanto varrer Vai ter os braços mais fortes que o Hulk Amanhã eu vou escovar o piso 2 Se você não gosta de lavar os pratos Pode comer na própria panela E beber água no bico Sem que ninguém te diga nada Só que agora eu vou ter que lavar Essas panelas enferrujadas Tá na boca 3 Eu estava cansado de lavar montanhas E montanhas de roupas Até que eu descobri que Nem tá fedendo muito Ainda dá pra usar por um mês Ô mano, essa camiseta aí é minha Pessoas extrovertidas versus introvertidas Extrovertidas Sim? E aí mano? Há quanto tempo mano? Entra aí véi Só não repara na bagunça Introvertidas Que isso? É o correio Mãe, se esconde Fecha a janela Não tem ninguém Ô Extrovertidas Gostaria de marcar uma consulta Pro dia 37 de janeiro Introvertidas Meu Deus Meu Deus Não me envergonha É, alô É, alô É da pizzaria? Sim É, vocês tem pizza? Extrovertidas Viu mãe, posso sair hoje de noite Com meu amigo? Hoje não Eu te falei que ela não ia deixar Introvertidas Mano, bora sair hoje de noite Ah não Eu não quero sair Mãe, posso sair com meu amigo hoje? Não Porque quem manda nessa casa Sou eu véi Viu mano? Ela não deixou Ah, seu filho de mim Porque você fez isso Já tinha dado certo É, me empolguei Tipos de alunos na diretoria Porque não fala nada Pô Matheus Eu vou te dar só mais um aviso Entendeu? Porque chora Pô, diretor me perdoa Eu não queria te dar Na cadeirada do meu colega Porque briga Diverdência pra você Escuta aqui diretor Não tô nem aí pro que você disse E não tô nem aí pra essa escola Eu tô de saco cheio Ok, tenta se explicar Ele riscou meu caderno E daí eu botei fogo no caderno dele E foi só isso? Então Depois eu carguei na mochila dele Ô desesperado Vou até te chamar tua mãe Não, diretor Pelo amor de Deus A minha mãe não Vamos Vamos Ah, seu filho de mim Não se preocupa Diretor Que esse Não vai mais faltar Pro tema É, ele esqueceu a mochila É o pau daí Não tô mais Coisas que todos nós fazemos Mas nunca aceitamos Aceita que quando acidentalmente Você faz um som de peido Você volta a fazê-lo Para confirmar que não foi um peido Aceita que você ignora Uma mensagem por vários dias E depois você fala Bah, desculpa mano Achei que tinha te respondido Aceita que você se imagina Interpretando sua canção favorita Aceita que você treina Cantadas ou discursos Na frente do espelho Quando você me entregou Aquela borracha Eu percebi que era Amor à primeira vista Aceita que você Para pra escutar A conversa dos outros E até faz comentários Acho que você deveria pedir o divórcio E você Vê se cuida da tua vida Que viagem é essa Aquele vendedor insistente Olá meu senhor Nesses dias de frio Você gostaria de adquirir Esse belo ventilador Com 350 velocidades diferentes Olha a potência do bicho Menino, que velocidade é essa? Não cara, muito obrigado Eu tô sem tempo Se você disse tempo Eu tenho esse belo relógio de pulso Eu também tenho esse relógio de parede Tá, por acaso eu não tenho uma arma então Tenho essa aqui Essa belezura aqui Também tenho essa aqui de smurf Medaço aí então Pode pegar Ué, mas você tá sem bala? Ah, bala? Com certeza Também tem esse espirulito aqui Não esse tipo de bala Ah, desculpa, é essa aqui Esse que é fácil por 500 pontos Agora é chato Eu também tenho colheita própria de bala Etapas do uso de óculos de grau 1 Mãe, não consigo enxergar direito Acho que vou precisar usar óculos Júri, eu sou teu vizinho Tu mora aqui do lado Ó 2 Ok, nesse exame eu quero que você experimente esses óculos E aí, como você vê? Muito bem Agora experimenta esse Agora com esse, como você vê? Muito bem também Qual dos dois você vê melhor? Meu Deus, os dois são iguais O que eu faço agora? É, pode arrepentir a pergunta 3 Nossa, esse óculos tá muito sujo 4 Hora de assistir um filminho deitado 5 Por que você tá fazendo essa careta? Esqueci meus óculos, daí eu não consigo enxergar direito Então quantos dedos tem aqui? Eu sou biopi, não cego 6 E aí, 4 olhos O que você disse? É, com licença Você não bateria em alguém com óculos, né? Quando você briga com a sua namorada baixinha Oi amor Eu tô indo pra lá, hein? Aquela árvore Ela é maravilhosa Maravilhosa E eu, você não acha maravilhosa? Claro que você é, mas... Matheus O que? Dança rápido Por favor, amor, se acalme Eu vou chamar minha mãe Não, por favor, a sogra não Alô, mãe Já chega Então vai no celular Não vou te devolver, naniquinha Você magoou minha filha E ferrou Até o genro de mim Nunca me pega vivo Acho que escapei da véia Venha filha Não se misture com essa jantarha Tipos de pessoas quando saem de carro O que? Tenta adivinhar o semáforo Quer ver o semáforo ficar verde em 3, 2, 1 Deixa comigo, ó O que? Baixa o som pra ver melhor Meu Deus, cara Não é que esse louco mora, mano Acho que nós se perdemos Peraí, deixa eu baixar o volume aqui um pouco Agora sim, velho Agora eu consigo ver melhor O que? O que não consegue colocar o cinto O que não consegue destravar a porta Entra aí, mano Deixa eu abrir a porta Espera eu abrir a porta primeiro Mano, espera, calma Vamos contar até 3 1, 2, 4 Espece, eu vou de bicicleta Ok, escuta a música Porque sai com a mãe Não, amor de Deus, guri Cuidado do cachorro A gente tem nenhum cachorro na rua Anda mais devagar Tá muito ligeiro Eu tô indo devagar Eu não vou sair mais contigo assim Dirijo você, sua véia chata A seu filho de mim Chata é tua mãe e véio é teu pai Desvantagens de ser o irmão mais novo 1, você não ganha roupas novas Você tem que usar as roupas velhas do seu irmão 2, é manipulado pelo seu irmão mais velho Ei, me traz um copo de água Não, tu não manda em mim Tá bom, eu pego 3, é sempre culpado das coisas Foi o Mateuzinho Foi o Mateuzinho ali Foi o Mateuzinho 4, não importa a idade que você tenha Você sempre vai ser um nenê pra suas tias Esse bebê é mais bonitinho Deixa eu apertar a bochechinha Desvantagens de ser o irmão mais velho 1, precisa cuidar do seu irmãozinho Ei, irmão, o que acontece se eu colocar essa bola no micro-ondas? Espera aí, não faz isso 2, quando ele usa suas roupas Ei, irmão, tu não viu onde tá meu casaco novo? Eu não vi nada Espera aí Ops Socorro, tá tentando me roubar 3, o que você pede precisa repartir metade pro seu irmão Pai, me dá 50 reais 40 reais? Pra que tu quer 30 reais? Se 20 já tá bom Toma 10 e dá 5 pro teu irmão 4, quando seu irmão chora Culpado Quando seu pai tá assistindo um jogo e o time dele perde Ah, sim Culpado Tipos de professores que ninguém gosta O vingativo Quero sua caneta em cima da mesa Prova surpresa Como assim, professor? Quarte caçada no lugar de dormir Agradeçam a ele Porque só enxerga você Ei, ei, ei A duplinha é a praça Matheus, pode vir sentar aqui na frente Mas eu trabalho em dupla Então senta aqui na frente Que a tua dupla vai ser tu e Deus Ou busca talentos Matheus, vem já aqui na frente Eu também quero saber o que você acha de tão engraçado Ou melhor Quero que toda a turma dê uma salva de palmas para o Matheus Porque ele é um novo moriço da sala Vem aqui contar sua piada O que não arredonda a nota Mas professor Não adianta a gente chorar Eu preciso de um seis Não tem como arredondar a minha nota Ok, vou arredondar pra você Obrigado Se vemos ano que vem Vagavul Morar com seus pais versus morar sozinho Com seus pais Matheus, tu pode me explicar o que significa isso? O que foi? Essas luz acesas Você acha que quem pagar conta é você? Perdão Sozinho Eu não sabia que eu tinha que pagar a energia elétrica Com seus pais Filho, levanta, senão tu vai se atrasar pra escola Ah, mãe, deixa eu dormir mais cinco minutos Como é que é? Sozinho Que hora é? Que? Já é três da tarde? Meu celular não despertou Com seus pais Mãe, não tô me sentindo muito bem Não se preocupa, filho Mamãe vai fazer um chazinho de mato pra você E uma sopinha, tá? Sozinho Tipos de risadas nas redes sociais Se você rir assim, provavelmente é uma pessoa normal Quase todo mundo ri desse jeito Agora se você rir com apenas um Significa que não entendeu nada ou não achou nenhuma graça Se você rir assim, provavelmente baixou o espírito do Papai Noel em você E se você rir com X, D, X, D, X, D Espera aí, será que tem alguém que ri assim? Ha, 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 ha Se rir assim, você achou algo bem engraçado e se sente igual um gringo AX, D, X, D, X Essa risada significa que você riu tanto que teve um ataque epilético Eu rio demais Tutorial para desviar do chinelo da sua mãe Ah, seu filho de mim Passo 1 Coma bastante beterraba e brócolis todos os dias Para ser um atleta preciso de uma alimentação saudável e beba bastante água Passo 2 Faça 10 mil flexões em 10 minutos todos os dias Assim você ficará bombadão Passo 3 Assista vídeos de sustos Assim vai aumentar seus reflexos para desviar de um objeto que vem na velocidade da luz Passo 4 Depois de aumentar seus reflexos você terá 43% menos probabilidade de ser acertado por um chinelo Porém tem os outros 57% de probabilidade de acertar sua cara Então para não acontecer tragédias você precisa de algo para reduzir o impacto Por exemplo uma raquete ou um travesseiro Passo 5 Se você não tem travesseiro e nem raquete você pode treinar artes marciais e aprender defesa pessoal E pronto, você já aprendeu como desviar do chinelo da sua mãe Eu não tava preparado E pronto, você já aprendeu como desviar do chinelo da sua mãe